Olá, Vida e Atitude está iniciando. A Vida e Atitude é transmitida diretamente do TV Campus, com o apoio da MultiWeb. Nesta segunda temporada, nós contamos com a participação do professor George Conrad, da professora Aline Dalmolin, e sempre com um convidado especial. A nossa convidada de hoje é a médica psiquiátrica, Marta Noal, que vai falar conosco sobre suicídio, prevenção de suicídio. Um tema um tanto quanto polêmico, de uma certa forma lidar com certo tato, mas que a cada dia a mais, as estatísticas que lidam e que computam esse tipo de acometimento, estão sendo elevadas. E isso tem preocupado muito a área de saúde, principalmente. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Doutora Marta Noal, como está? Tudo bom, Caio. Aline? Tudo bem? Tudo bem. Bom, no setembro, nós temos o setembro amarelo, que é contado no dia 10 de setembro, que é o dia em que se, não digo que se comemora, não é, mas que se pontua a preocupação com essa questão do suicídio. Como é que começou essa história toda, desse dia, assim, dessa semana, desse mês? Vem a partir da Organização Mundial da Saúde. Desde 1990, que a OMS tem uma preocupação muito grande com essa questão. Na verdade, antes, mas em 1990, se começou a ter ações mais objetivas de programas específicos de prevenção de suicídio. E uma data em alusão à promoção da vida, à prevenção do suicídio, vem como uma oportunidade de a gente tocar no assunto, de todos os anos se lembrar, né, de, inclusive, para vocês nos chamarem para as entrevistas, e isso permitir que esse assunto seja mais veiculado. Quando tu fala que é um assunto polêmico, por 13 séculos o suicídio foi considerado como um pecado. Pois é. Então, vê que culturalmente a gente precisa de algum tempo, né, e até que, em 1990 até 2015, o ano, o Setembro Amarelo já vem de alguns anos, mas eu imagino que esse foi o ano que mais se fez movimentos no mundo inteiro, em relação a ele, no Brasil. Estaríamos perdendo um pouco desse tabu, de falácia, dessa temática? Estaríamos perdendo o tabu na medida que estamos adquirindo uma certa conscientização sobre esses fatos. É. O maior conhecimento sobre esses fatos, perdendo o medo de que, falando, se levaria algumas pessoas, né, a tomar como decisão essa saída para a vida. Então, a gente está perdendo, felizmente, a gente está quebrando esse tabu. Eu acho que, Ana, tu queres fazer uma colocação? É, em relação a essa questão do tabu mesmo, né, porque se fala que haveria um efeito de contaminação, né, inclusive pelo tabu que se coloca para a própria mídia, para o próprio jornalismo, de não falar sobre essa questão do suicídio, de que haveria um efeito de contaminação, falando sobre suicídio, e que outras pessoas tomariam essa mesma decisão. Isso é verdade? Isso é verdade. Só que eu amei a verdade. Isso também vem de muitos séculos atrás, lá de uma... Pelo menos a primeira vez que está descrito isso na literatura, a partir de uma novela do Goethe, o sofrimento do jovem Werther e tal, e virou a síndrome de Werther, que seria esse fenômeno de imitação de suicídios em sequência após uma história de suicídio. E isso corresponde. Até hoje existem casos de pessoas que tomam como iniciativa a história de algum amigo, de algum ídolo. Então, tem essa questão. Mas a questão é a gente trazer o tema sob o enfoque adequado. Não valorizando aquela atitude daquela pessoa. Por exemplo, um grande ator, uma grande referência mundial, nacional, local, que se mate, que a gente não resuma essa pessoa àquela atitude final. porque provavelmente aquela atitude final denota que naquele momento a pessoa estava doente. Então, a gente poder ver toda a trajetória dessa pessoa. Se eu quero imitar alguém, então eu vou imitar o que ela deixou de legado, de qualidades, de sabedoria, e não essa última questão. Embora essa última questão, ela marque muito a pessoa, não é? De uma certa forma. Embora concorde plenamente com o que você estava colocando, que a gente não deve resumir a vida toda na pessoa nesse último ato dela. Sim. Mas esse ato é muito agressivo, não é? É muito agressivo. Para as pessoas que estão em volta. Então, geralmente existe uma, me parece, uma descarga. um alívio colocando na pessoa aquela situação, a responsabilidade da carreira criada. E conversando sobre isso, resgatando a nossa fala, me parece que temos a oportunidade de esclarecer as pessoas. Tanto quem está em volta, como a própria pessoa em buscar algum recurso. Exatamente. Então, tem essa questão secular do medo de instigar. Não vamos tocar no assunto porque acontece um processo de imitação. E tem a agressividade do ato que pode gerar na sociedade um mecanismo de defesa, inclusive. Uma postura de negação. Não, isso é muito agressivo, eu não quero pensar sobre essas questões. Violência sexual, pedofilia, suicídio, morte. Morte como um todo. Mesmo a morte natural já é um assunto maldito. Em geral, as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto. Então, tem essa resistência da sociedade como um todo, especialmente de sociedades menos desenvolvidas em termos de valores, de cultura, enfim. De negar certos assuntos. E esse, então, é um assunto muito negado. E aí, essa oportunidade de a gente falar, porque isso que tu toca, não é? Se a gente falar adequadamente no assunto, a gente pode abrir caminhos para pessoas que estão pensando em provocar a sua própria morte e que a gente pode dizer para elas, olha, isso é um problema de saúde pública, tem muitos estudos que tratam sobre isso, tem muitos profissionais capacitados para ajudar nesse sentido, né? Profissionais de diferentes áreas do campo da saúde mental. Então, uma oportunidade de a gente dizer busque uma ajuda. Não está bem? Busque uma ajuda. Tu falaste, Marta, dessa questão do suicídio como um problema de saúde pública. Sim. Como ele é visto na forma de uma patologia? Existe um enquadramento para o suicídio ou vários tipos de formas de VIH? Não, mas essa tua pergunta me permite ir um pouco adiante, né? Não. É um fenômeno que se manifesta em diferentes patologias. Assim como a febre pode ser, uma meningite pode ser um resfriado, não resfriado, no geral não, mas uma gripe, enfim. O suicídio pode se manifestar em decorrência de muitas doenças. E sim, ele está muito associado a estatísticas que apontam 97 ou 98% dos suicídios associados a transtornos psiquiátricos naquele período da vida daquela pessoa. Também não quer dizer assim, ah, essa pessoa era um paciente psiquiátrico. Não, não necessariamente. Mas no período que antecedeu o suicídio, 98% das pessoas que se mataram, pelo menos por um grande estudo epidemiológico que teve de profissionais respeitados da Organização Mundial da Saúde, um estudo multicêntrico, apontou isso. Então, o fenômeno do suicídio não é necessariamente uma patologia, mas ele vem de patologias, como? Depressão. 36% dos casos, depressão. Dependência química, qualquer tipo de dependência química predispõe a pessoa a ficar mais sob risco. Transtornos de ansiedade, esquizofrenia, a psicose como um todo. Uma pessoa que está num episódio psicótico, ela está com mais risco de suicídio e as drogas muitas vezes levam as pessoas à psicose. E não só apenas as drogas ilícitas, mas também o alcoolismo. Exatamente. Exatamente. Existe psicose por álcool, psicose por drogas. Então, pode ser alguém que até então era muito saudável e se envolveu há pouco tempo com cocaína, com maconha, que tem aquela fantasia que maconha é renócula. Ou é a porta de entrada. As outras dizem também, não é? Pois é. E a maconha é um sinógeno. Então, por si só, se alguém que tem uma vulnerabilidade biológica, que tem uma genética para psicose, para doenças de humor, pode desencadear. Também tem estudos que mostram isso, que o desencadear da doença psíquica a partir da maconha, a partir da anfetamina, não é? Mulheres que querem ficar magras. Magras em pouco tempo. Enfim, elas se submetem a mais risco, às vezes, sem saber, de uma alteração psíquica, mediada por uma química. A questão social, assim, não é? Hoje a gente vive num mundo de tecnologia elevada, não é? De acesso a coisas que não se tinha, não é? E isso faz com que, principalmente a juventude, se torne um tanto quanto intolerante a frustrações. Eu quero, tenho, posso, eu alcanço, né? Ou vida real, ou digital, mas, né? Isso parece que há também uma espécie de uma identificação com as coisas que eu não posso sofrer muito, eu não posso tolerar muito. Como que a gente podia fazer uma análise disso, se existe uma relação com o potencial suicida também? Interessante. Seria legal a gente ter um antropólogo aqui. Mas já que a gente não tem, vamos, né? Eu me permito a entrar nessa tua proposta, que é muito interessante. Porque falar de prevenção de suicídio, ou falar sobre suicídio, é falar, o que a gente dizia aqui, enquanto estava chegando, não tem como a gente chegar no suicídio sem falar da vida, né? E que estilo de vida a gente vem propondo para nós mesmos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que tipo de valores, que tipo de tecnologias a gente tem oferecido, as tecnologias duras, elas estão tomando conta em todos os campos, em detrimento das leves duras e das leves, as tecnologias leves. Quando eu falo tecnologia leve, isso é um conceito do Merri, que é um sanitarista brasileiro. Tecnologia leve é tecnologia do vínculo, do contato, do afeto, da comunicação. As pessoas hoje em dia se comunicam de uma forma muito pobre, verdadeiramente, né? Elas passam o tempo se comunicando, mas verdadeiramente uma comunicação muito vazia, que a gente conversava antes, né? Muito pobre. E uma cultura do hedonismo. Então, nós não estamos educando as crianças e os jovens para uma vida real. A gente está educando para eu quero, eu posso, se a gente está educando para assassinar velhinhas atropeladas nos programas de amor, nesses jogos eletrônicos, né? É isso, né? E salta sangue, e todo mundo fica lá, é, eu consegui matar, mas eu... Quer dizer, a gente está educando uma sociedade para uma questão que não oportuniza recursos frente a uma dificuldade. se eu realmente passar por um momento difícil na vida, e todos nós vamos passar, né? Somos humanos, vamos ter etapas, ciclos vitais que vão nos trazer algum tipo de dificuldade. Então, se a gente não desenvolver habilidades sociais para enfrentamento das frustrações, né? do imediatismo, do meu hedonismo, do meu narcisismo, a tendência é as pessoas se deprimirem mais facilmente e, às vezes, nem por depressão, mas por impulsividade, né? Eu sempre tive tudo o que eu quis, agora eu não consegui ter aquela menina que eu queria, aquele salário que eu desejava, aquele emprego que eu planejei. Então, pode transformar num risco, num risco vazio, né? A vida é tão nobre para a gente pensar que isso motive a morte, mas a gente cai numa patologia do vazio, culturalmente falando. Doutora Marta e Aline, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a conversar novamente. Um intervalo breve, estamos de volta. Tchau, tchau. Estamos, então, retomando o programa Vida e Atitude, hoje com a doutora Marta Noal, falando sobre a tendência a suicídio, o potencial suicida que vem acometendo socialmente algumas elevações nos dados estatísticos. Conversamos, doutora Marta, sobre a questão da enfermeiridade, dessa nossa sociedade o tanto quanto disponível com consumo e tal, de uma certa forma. Nesse momento que eu conversava sobre aquilo, me ocorreu assim, qual é o que as pessoas falam quando elas chegam pedem ajuda, não é? Qual é o discurso? Eles querem morrer por quê? Aqueles que têm essa possibilidade, né? O que eles dizem, o que eles contam, qual é a dor, qual é a queixa, qual é a fala dessas pessoas de uma forma geral, se a gente pudesse resumir. Olha, primeiro que eles quase não chegam, né? Esse que é o grande problema e o grande desafio que a gente tem pela frente. 60% das pessoas que atentam contra a própria vida nunca buscaram um profissional de saúde mental. Então, a gente tem um projeto grande aqui no USMI desenvolvendo exatamente para capacitação de profissionais da saúde e estamos expandindo também para outras áreas da educação, por exemplo, porque 80% das pessoas que se mataram tiveram um médico no mês que antecedeu, mas não um psiquiatra, não um profissional de saúde mental. De certa forma, ele chamou ajuda, mas não sabia. É, é. Quer dizer, que a nós chega muito menos em termos proporcionais, né? Aqueles que realmente levam a cabo essa ideia, em geral, eles não buscam ajuda. Quando nos chega, o que a gente vê? Que as pessoas não querem necessariamente se matarem. Elas querem resolver uma dor insuportável que elas carregam. E aí, o que a gente tem a fazer é poder auxiliá-las a diminuir essa dor. E às vezes essa dor tem nome, tem terapêutica, tem prescrição precisa, não é? E em 20 dias começa a ver, 15, 20 dias começa a ver uma atenuação dos sintomas. Não estou prometendo aqui e cura para todos os casos, isso é sabido, enfim. Mas uma pessoa que tem um transtorno bipolar que está desestabilizado, uma depressão maior, como a gente chama, uma depressão grave, que está sem tratamento, uma pessoa com um transtorno obsessivo-compulsivo que tem um sofrimento atrósco, aquelas suas ruminações e imposições dos pensamentos, enfim, quando recebe um tratamento específico para o seu caso, a psicose, cinco dias ajuda essa pessoa a parar de ouvir vozes falando e mandando fazer coisas muitas vezes, mandando-se matar. Então, em geral, tratamentos muito específicos são disponíveis para tirar a dor que as pessoas sofrem. e em geral a pessoa não quer morrer por morrer, ela quer se livrar do sofrimento. Está desconfortável na vida de uma certa forma. Demais, demais, insuportavelmente desconfortável. É isso. De certa forma, dá para afirmar que a pessoa que se suicida ela quer viver, mas ela não sabe como viver. É isso. Seria isso. Recentemente, ainda nesse mês, a gente teve aqui em Santa Maria, o doutor Neuri Bottega, que vem da Unicamp, é um grande pesquisador, é a referência principal no Brasil hoje em dia em prevenção de suicídio. O Neuri fez há muitos anos atrás uma pesquisa lá no hospital da Unicamp com pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram e estavam internadas se recuperando de algum tipo de tentativa. E a pesquisa dele era exatamente essa. A pergunta era queria morrer, o que está pensando do agora para frente? E ele, eu me embaso nele para poder te responder isso, que o inventário, ele chama assim inventário do suicida, mostra que as pessoas não queriam morrer. A maioria delas estava arrependida e queria viver. porque elas já estavam no hospital, estavam recebendo algum tipo de tratamento específico para a sua dor, para o seu sofrimento e começam a se recuperar e elas não querem morrer. Morrer é uma saída desesperada em geral. De acabar com o desconforto. Para acabar com o desconforto que a pessoa acredita que não tem fim. Não tem fim. E a família, assim, no ambiente familiar, o que as famílias relatam? O que a pessoa passa a dizer? O que a pessoa, como ela se comporta? Se demonstra, se percebe algumas coisas, não é? E se esse comportamento familiar tem algumas características que poderiam se repetir em outros casos. Para que a família pudesse perceber olha, a pessoa está assim, está passando por isso, quem sabe a gente toma mais cuidado. Existe algum estudo nesse sentido? Pois é. Faltam os estudos na área de família e é um assunto que a gente poderia falar um programa inteiro sobre isso. Quando eu recebo uma pessoa com risco de suicídio e vem a família junto, em geral, a família está assustada, está impotente, não sabe muito como lidar com a situação e, às vezes, não quer tocar no assunto porque tem esse mito que vem secularmente a ideia que não se pode tocar. Muitas e muitas vezes eu já ouvi relatos da família dizer ele anda falando bobagens. Então, o que a gente faz nesse momento? Desconstruir a ideia de que seja uma bobagem. Não, não é uma bobagem, um assunto seríssimo e vamos falar sobre ele aqui porque em lugar nenhum se permite falar. Se a família busca ajuda, a família não se fala, no bar não pode falar, no trabalho não pode aparecer esse risco. Então, é ali um tratamento específico em saúde mental que tem que aparecer isso e que não é bobagem, não. Então, se a gente ainda tem como prevenir para aquela pessoa, o manejo é orientação, esclarecimento do que está acontecendo. Primeiro, a gente se esclarecer um diagnóstico para poder dar uma devolução para a família e para o próprio paciente. Agora, também tem o outro lado que é a família que já perdeu e essa, eu costumo dizer que mesmo quando já houve um suicídio consumado, a gente tem como prevenir porque essa é uma família que está muitas vezes estigmatizada, culpada, se sentindo culpada, não estou dizendo que tem responsabilidade porque em geral não tem nenhuma responsabilidade, mas se sente porque a sociedade já vê com olhos não é, ah, mas é porque tinha alguma coisa aí que não ia bem e a pessoa, a família, além de ter todo o sofrimento da perda, ainda tem essa reclusão do constrangimento. Mas, não querendo acusar a família, não é, mas a gente não pode entender, pelo menos imagino eu, o sujeito isolado como causador e causado ao mesmo tempo, não é, no sentido que o desejo de morte ou desconforto seja só individual, ele faz parte de um contexto familiar, social, mais amplo, menos amplo, de um relacionamento amoroso, de alguma coisa, de uma decepção de um emprego, tem vários fatores que envolvem esse sujeito, claro que a gente não está dizendo assim, a família é culpada, a sociedade é culpada, o patrão que despendiu é culpado, mas são fatores desencadeantes, não é, nesse sujeito como ele absorve essa situação X imaginária que nós estamos tratando aqui e como isso evolui de forma que isso se torne algo insuportável, como bem descreve, não é, como é que é, as relações, porque a família quando perde esse sujeito que acaba sendo ali, o que acontece, fica uma coisa desconfortável, meio que um olhando para o outro procura entender o que aconteceu, e às vezes são coisas que se arrastam por tempos, às vezes anos, aquela relação difícil, aquela coisa complicada, e eclode no suicídio. A família é uma engrenagem. É um sistema, é um sistema, então a terapia sistêmica de família, ou a teoria, melhor dizer, teoria sistêmica de família, ela nos ajuda a entender muito essa engrenagem. Engrenagem pensando em uma máquina mesmo, tecnologia dura, dentinhos, aqueles dentinhos que vão passando, se esses dentinhos estiverem bem azeitados, numa roldana, digamos assim, tudo vai indo bem, se um dentinho estiver machucado, ou amassado, digamos assim, cada vez que aquela engrenagem der uma voltinha, ela vai arranhar ali, vai fazer um barulhinho diferente, vai ver o atrito de uma roldana com a outra, não é isso? Pensando nos conceitos lá da física. Então, a sistêmica de uma família é algo que pode ter um papel importante para bem e para mal. Isso está muito bem estudado. Tem estudos muito antigos, da década de 60, do século passado, que falam sobre o índice de emoção expressa e famílias que têm um índice mais elevado de hostilidade, de superproteção, uma superproteção prejudicial, estamos falando de superproteção que às vezes até falta, e aí a ausência de afeto também pode ser um fator de risco, um fator que é demais prejudica, falta de menos. também, então tem estudos que mostram que se esses índices não estiverem bem ajustados, há um adoecimento maior do PI, PI é o paciente identificado na teoria sistêmica, que é o bode expiatório, vamos dizer assim, se na tua família tem uma pessoa com problema mental, ah, ele é o doente da casa, isso é porque a gente sabe que às vezes o outro não tem diagnóstico, mas às vezes o outro é mais doente, funciona muito mais atrapalhadamente. do que aquele que faz o tratamento certinho, que está super adequado, adaptado, a família é uma coisa engraçada, quem aderir é muito, mas essa oportunidade que tu traz da gente lembrar que também os estudos de suicídio preconizam grupos de sobreviventes, a gente tem feito, infelizmente, a gente teve essa demanda e já fizemos três grupos de sobreviventes aqui no USM, a nível profissional, colegas de pessoas que suicidaram, mas existe também a ideia de que familiares possam se beneficiar de grupos de sobreviventes, porque há uma ressaca, fica uma ressaca assim, dos porquês, aquelas dúvidas infindáveis e sentimentos diversos, um familiar pode ter raiva, outro pode ter remorso, outro pode ter culpa, o outro pode se sentir responsável, brigou um dia antes e ia acontecer, ah, foi por isso, isso foi só um precipitante, né, a família também pode ter um fator de correspondência, assim, que é no sentido da genética, isso ninguém pode dar conta, né, a minha genética, a tua genética, enfim, como é que a gente muda isso, mas também é importante a gente falar, famílias com uma genética de predisposição ao suicídio precisariam de um cuidado mais atento e de buscar um auxílio, acontece? Eu acho que oportunidades como essa são importantes que a gente fale coisas que a gente até às vezes tem dificuldade de expressar, de lidar mesmo com o profissional, e na realidade se a gente tem essa dificuldade, a família tem muito mais, mas eu acho que essa é a oportunidade, essa é a oportunidade que a gente pode... Essa importância desses grupos, dessa força do testemunho de quem já passou por uma situação dessas e depois reconhecer o verdadeiro valor da vida e reafirmar e ter a coragem de reafirmar perante o público, eu fico pensando na força de uma pessoa que se coloca para falar dessa experiência é muito mais potencial, é muito mais forte, muito mais impactante do que muitas vezes a família ficar insistindo ou mesmo os educadores, a sociedade, os próprios terapeutas, que às vezes falam de possibilidades e aquele que está, como tu bem disseste, a questão da dor que sente de não conseguir enxergar algo além daquilo, só enxerga aquela situação imediata, talvez um testemunho tenha um potencial mais forte. A imagem é interessantíssima a sua colocação, acho que a gente pode resgatar de novo, mas vamos fazer mais um intervalinho. Voltamos daqui a pouco mais. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Retomando então o terceiro bloco do Vida e Atitude, hoje com a doutora Marta e a nossa colega Aline, professora aqui da Universidade Federal de Santa Maria. E estamos conversando agora e parece que o tema que a Aline tinha deixado em pauta, né, logo antes de interromper no segundo bloco, seria interessante retomarmos a questão de pertencimento à família, de identificação. E vamos largar a palavra e a situação, né, para a doutora Marta. A terapia de grupo, ela é muito pouco utilizada e até um tanto desvalorizada do ponto de vista de status, né, tu como psicólogo deve saber que a gente estuda pouco grupo na formação. Principalmente aqui no Brasil, é muito complicado. É, parece algo menor, algo para SUS e algo para poder dar conta do tempo, né, a gente põe bastante gente numa sala porque aí já resolve o tempo. Eu trabalho muito com grupos há mais de 20 anos e eu tenho uma visão completamente diferente. Às vezes no SUS eu posso oferecer um grupo para alguém que no consultório particular eu não tenho onde oferecer. E essa pessoa vai estar muito mais contemplada com o tratamento do que no consultório. Eu acho que só retomando um pouquinho, acho que realmente o grupo, ele não é só para o SUS, né, ele é para todas as classes. Seria, né. Com efeitos realmente muito interessantes. Mas realmente é bem marginalizado aqui no Brasil, não é? Parece que, como tu diz, o grupo é uma psicoterapia secundária. Exato. Mas na realidade ele tem um potencial quase tanto quanto uma família quando se lida com as forças sinérgicas do grupo, não é? De autoajuda, de reforço um ao outro, de identidade, não é? Até de pertencimento, que naquele momento eu pertenço a algo. Exato. Que é o meu grupo de encontro de terapia, de coisa desse tipo. É, e a teoria, até dentro da própria psicanálise, o grupo pode ser um grupo psicanalítico com aparecimento de todos os movimentos que se aparece numa relação dual do terapeuta com o seu, analisando, digamos assim, podem aparecer no grupo também. Mas quando tu perguntavas em relação ao grupo, ou trazia importância, não era? Imagina, né, para pais que perderam filhos em acidentes de trânsito, tem funcionado muito bem, assim. A repercussão de um pai que perdeu um filho de uma dada forma, encontrar outro pai que perdeu o seu filho da mesma forma e poder dizer o que ele está sentindo e ouvir o que o outro está sentindo. Eu fiz também, não em relação ao suicídio, mas eu trabalhei por 12 anos coordenando um grupo de familiares em Santa Cruz do Sul, onde eu trabalhava num CAPES, e a riqueza era magnífica, a riqueza era um grupo de familiares, de pacientes muito comprometidos. A maioria com psicose, no caso, com diagnósticos, assim, muito complicados, com sequelas. E aqueles pais se identificavam, pais e mães, ou irmãos, enfim, também esposos, esposas, se identificavam muito, porque a vivência de ter um familiar, o diagnóstico poderia ser diverso, mas de ter um familiar com um problema psíquico faz com que aquela pessoa se identifique com o outro. Como é que tu faz nas férias? Tu leva junto, tu não leva? E se leva, sabe-se que vai dar algum tipo de dificuldade, né, falando num paciente muito grave, muito comprometido socialmente, ou psíquicamente. Então, a ideia dos grupos de sobreviventes, retomando, é que pessoas que perderam familiares próximos ou colegas, nós tivemos essa experiência de trabalhar com colegas de alguém que se foi, é procurar as identificações. Troca de sentimentos, troca de experiências, é poder ventilar ideias que não se falaria de outro jeito, sobre o que eu estou sentindo perante aquilo. Inclusive, esses grupos têm o papel de prevenção do suicídio, porque aí sim existe a possibilidade de alguém daquele grupo, seja um familiar, seja... e a gente vê muito isso. Na psiquiatria do Usmi tem a oportunidade de quem trabalhou lá, eu sempre falo com os residentes, estudem prontuários, vejam o histórico dessa pessoa, da própria pessoa, da família dessa pessoa, e há precedentes de famílias que perderam vários familiares por suicídio. É uma grande pena, porque se perde um, a gente poderia... Porque eu penso muito, sabe, assim, que a gente tem pouca oportunidade de trazer à sociedade, não é? Quando a gente fala família perde, não é? Família perde mesmo, obviamente, não. Mas tu tem um jeito assim, bem acolhedor de conversar, e provavelmente tu tem essa própria maneira de lidar com os teus pacientes, não é? Como é que o profissional psiquiatra, não é? Quando ela ajuda, esse profissional ajuda alguém, e quando ele perde alguém no tratamento, como é que é a tua experiência nesse sentido? É duro? É muito duro. É muito duro. Eu acho que o que nos respalda é que se a gente perde um paciente, tu tens a ideia de quantos a gente não perdeu. Pelo menos pra mim, e eu também sempre preparava os residentes, quando dava essas aulas de prevenção do suicídio, preparava, porque é possível, não é? Se um cardiologista vai perder pacientes cardiovasculares, um neuro vai perder pacientes com AVC, enfim, um endócrino vai perder pacientes diabéticos, o psiquiatra, a gente perde pacientes em geral, porque eles envelhecem e morrem de alguma intercorrência na vida, mas se for por uma doença daquelas que a gente trata, vai ser suicídio, então a gente tem que estar preparado pra isso. E tu sabes que a psiquiatria é uma das especialidades que tem altas taxas de suicídio. Isso é mesmo, é o psiquiatra. Os oftalmos, os psiquiatras e os anestésios, né? Os oftalmos nunca ninguém conseguiu explicar muito bem isso, mas o anestesista, porque tem acesso, né? E parece que nós, porque a gente lida com isso, né? É uma carga afetiva muito forte. Acaba ficando tão familiarizado com esse tema que parece que acaba sendo uma possibilidade também, né? Mas eu já tive duas situações de pessoas que eu tratava, estou formada há 23 anos e 21 anos, né? Tirando a residência, ou enfim, na minha residência também, a gente lidava com esse risco. Tive duas situações que eu perdi, pacientes meus. Eu estou falando na televisão, eu não tenho nenhum constrangimento de falar. Felizmente faz muitos anos que não acontece isso, mas eu sei que eu não estou livre disso. No momento tem alguém que está sob meus cuidados que tem risco, né? E eu vou fazer tudo o que for possível, faço, para que aquela pessoa não chegue a esse ponto. Até porque como qualquer outra questão envolvendo tratamento médico, não tem 100% de eficácia. Exato, exato. E aí nem a gente pode ter essa onipotência, esse desejo onipotente, né? Porque aí a gente pode causar mais morte. Se eu desafiar alguém, dizer, não, eu vou te ajudar e tu não vai... Não, aí eu estou desafiando o perigo, né? Então, tem essas duas situações, mas eu sempre lembro que quem trabalha com prevenção, não tem uma estatística. Eu posso te dizer, foram dois. Quantas pessoas eu atendi ao longo da minha vida com risco de suicídio, com guiação suicida, com tentativa de suicídio, com corda marcada no pescoço, né? Trazido diretamente da árvore para a consulta, né? E essas pessoas estão aí, estão vivas, e algumas delas, inclusive, o que tu entrevistaste, né? A gente tem um trabalho, um projeto de relatos, de narrativas de pessoas que superaram isso. Tem pessoas que estão trabalhando voluntariamente para ajudar outras pessoas que têm uma vivência assim. Então, eu tenho a tranquilidade de dizer, a gente faz tudo o que estiver ao nosso alcance, a gente estuda para estar capacitado, para estar atualizado, para lidar com isso, mas se acontecer, eu tenho que ter a tranquilidade de entender. Mas, por favor, tem terapêuticas, não é? Terapêuticas e recursos. Como é que é Santa Maria nesse sentido? Que recursos tem pessoas que estejam passando por esse sofrimento, não é? E que possam lançar mão e buscar. O que nós temos hoje em Santa Maria, na área médica? Olha, essa é a pergunta que eu nunca gosto de responder. Porque me preocupa muito. Não estou falando quem tem plano de saúde, quem tem condições de um tratamento particular, ótimo, mas do ponto de vista do sistema único de saúde, me preocupa a questão da disponibilidade, do acesso. Existem muitos serviços bons na cidade, mas o acesso. Hoje de manhã, eu passei amanhã no grupo de, num curso de humanização, que a gente está promovendo ali dentro do hospital, e ao final do curso, uma colega veio me perguntar isso, porque tentou num setor, no outro, no outro, e não há vaga, e a pessoa que está precisando tem um risco sério de suicídio, e ela veio consultar o que poderia mais fazer. e é o que a gente tem visto a todo momento. Um serviço não tem vaga, o outro tem lista de espera, o outro tem que ter o encaminhamento de um outro serviço para chegar. Isso é muito preocupante, isso me deixa uma sensação de impotência. É engraçado, né? Eu te respondo, como é que é para o profissional perder um paciente por suicídio, eu te respondo com mais tranquilidade, porque isso não é uma culpa que eu tenho, não é uma impotência que eu sinto, eu já elaborei isso em terapia também, porque a gente também tem que estar muito atento. Mas os recursos de investimento em saúde, né? Mas essa é uma pauta... Eu acho que o investimento em saúde carece um pouco. É, essa é uma pauta que me deixa desconfortável. Mas, para fechar, como a gente poderia pensar nessa questão de... Tu falavas antes de como prevenir, como pensar em proteger as pessoas com potencial risco, né? Quais seriam os fatores de alerta para as pessoas ficarem antenadas quando algum amigo, algum colega, algum familiar, algum conhecido, né? Quais seriam os sinais de alerta para que aquela pessoa possa ter risco ou evitar esse risco de que ela não venha a cometer a suicídio? Sim, vai ser interessante de a gente poder divulgar aqui. Eu diria que, de modo geral, mudança de comportamento, mudança de atitude, né? Alguém que era de um jeito e começou a ficar diferente. E diferente como, assim, depressivo, ou começou a beber, ou começou a se envolver com droga, ou começa a demonstrar muita desesperança, muito desespero, comunicações de despedida, que a gente tem que estar atento, né? Comunicações de suicídio, ou de que a vida... Melhor morrer, né? A vida não está com sentido, só estou atrapalhando, tem sido um peso. São frases muito típicas, que a gente depois resgata nos inventários, né? Nós falamos muito no caso dos idosos, né? Acredito que... Gostaria de estalientar para todos nós aqui. Mas também tem os jovens, né? Que a conversa está muito boa, né? Está excelente, os telespectadores devem estar gostando também, mas o nosso tempo está acabado, não é? E é um tema que, de fato, assim, mobiliza muitas coisas, não é? E que a gente não tem uma resposta específica, existem recursos ainda a serem melhorados, não é? Mas que, principalmente, a informação, o conhecimento, a quebra de tabu, essa conversa poder ocorrer em casa, ocorrer entre amigos, ocorrer entre profissionais, e que as pessoas que estão com esse sofrimento, que nós passamos e tentamos escrever, busquem esses recursos, procurem ajuda, de fato. Agradeço a presença da Dra. Marta, da Aline, não é? E até o próximo programa.